Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim trazer pra vocês uma ideia que eu fiz, uma carteirinha de crochê, e ela vai virar um chaveirinho, e daí eu coloquei botão de pressão. Eu fiz quatro carteirinhas, e três eu coloquei botão imantado, ficou muito bom, e ficou excelente na hora de abrir, porém, eu só tinha três, e eu fiz quatro carteirinhas, faltou um, daí o que que eu tinha de solução era esse botão de pressão. Esse botão de pressão, eu já tinha testado antes, naquela carteirinha que eu ensinei aqui, feita com tricoline e viés, mas no crochê eu nunca testei o botão de pressão, e deu muito certo, eu gostei muito de ter testado aí, e acho que eu vou fazer mais. Essa carteirinha é bem facinho de fazer, eu fiz do canal da Pathy, da Baby Crochete Portugal, então, eu coloquei o botão de pressão embaixo, é bem facinho aí, pelo vídeo dá pra ver que é bem facinho de colocar. É só posicionar bem, daí nos pontos, entre os pontos, você coloca, ele fica um buraquinho, coloca o pininho, posiciona, coloca dentro da maquininha e aperta. Aí, em cima, depois, tem que testar que sempre vem um macho e uma fêmea, que é um grande e um pequeno. Aí, testa quais que, dos botõezinhos que vão se encaixar, aí depois mede pra não ficar torto, depois coloca na maquininha e pressiona, é que aí caiu, tive que fazer mais uma vez. Aí, depois que pressiona, quando pressiona, ela amassa esse pininho, daí que ela fixa na peça, tanto em cima quanto embaixo. E depois, é só testar, ver se ela não ficou, antes testa bem pra ver se não fica torta a posição dos pininhos, não fica torto, e depois ver se testou bem, se ela abre bem. Pode ver que daí eu abri, fechei várias vezes, que ela ficou muito boa. Essa carteirinha, depois eu vou colocar uma argolinha, e antes também eu vou fazer um elinho cheio de correntinha pra colocar a argolinha pra virar a chaveira. Aí, coloca em bolsa, pode colocar na chave, monta onde quiser, e é bem facinho de fazer.